E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim Saga de Jspawn, eu sou o Jspawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo conseguimos masterizar as habilidades do Lord Vampiro, olha aqui todas as habilidades de pé, temos habilidade para aumentar dano, habilidade para dar veneno nas minhas garradas, habilidade para ficar com uma nube de vorcego enquanto eu luto, várias habilidades da hora e foi legal pra caramba treinar essa forma, foi muito interessante, para mim foi bem mais interessante, mais variado do que o do Lobisomem né, e conseguimos fazer isso aí em basicamente dois capítulos né, duas horas mais ou menos de gameplay, e foi muito legal de fazer, como eu falei no último capítulo eu gosto pra caramba de fazer essas caçadas doida né, e eu gosto também de upar, eu ficava bastante tempo upando uma certa habilidade, eu acho interessante por si só né. E eu acho que é uma das habilidades que eu ganhei aqui, é uma habilidade também bem útil, é, o que eu ia falar, vou botar uns inimigos aqui, olha ele abaixou e se escondeu, ele tá caçando. É, então, consegui essas habilidades e tudo mais, foi legal, demorou bastante, foi um vídeo difícil de gravar porque é longo, mas aí foi prazeroso porque eu gosto de fazer missões de caça, são interessantes, são interessantes, são interessantes, acho que eu vou fazer. Eu estou fazendo agora né, agora eu estou fazendo de... de doido mesmo. Cadê minha outra habilidade de... Nossa, essa habilidade eu acho que é a mais útil possível, cara. Isso aqui é muito bom. Mas vamos indo, vamos fazer as missões de hoje, né. Não vai rolar muito. Como eu falei, foi legal pra camelo pra fazer, eu gosto muito, foi duas horinhas, e foi duas horinhas, simplesmente, pra conseguir um akimit. O akimit é uma das coisas importantes pra mim, pra, 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 pra conseguir chegar ao meu término, né, do jogo em si. É, faz parte de uma das, das regras, né, que eu defini pra eu conseguir dizer pra mim mesmo, ah, zerei o Skynet. Pra, pra mim conseguir fazer isso, eu, uma das coisas que eu tenho que fazer é completar todos os akimits. Então, ter conseguido fazer isso foi bastante útil, mesmo tendo demorado um pouquinho. É, continuando a quest da DLC Dawgward, tem algumas... Tem ainda missões, missões secundárias lá, né. Eu vou, vou estar fazendo ela nesse capítulo, no próximo capítulo, até ela terminar, e até eu voltar pra conseguir, voltar pra história principal da, da DLC, né. Tô quase sem poder. Ahn... Pela negra, né. Aí eu já encho. Caramba, mano, eu tô 52 de... De cantamento, você tem que cantar no nada, só o pano. Nossa, isso é muito bom, vai me adiantar muito. Vou gastar bastante desses. Pra eu upar de novo. Maravilha. Aí. Vou usar a estrela da dentro de novo. E eu upo de novo. Ah, não. Pensava que eu estava com 52, eu estava com 22. 2. Nossa, eu pôo bastante também. Pôo 4 níveis, só enchendo uma vez. Ah, porque também tá no comecinho, né? Mas vamos lá. Vou pegar a caixa secundária aqui. Esse vídeo vai sair um pouco tarde hoje, que eu estou gravando muito tarde, mas eu já pretendo gravar o resto dos vídeos dessa semana hoje. Eu tenho que voltar a gravar os vídeos dos Skyrim adiantados pra eu ficar livre, né? Fica livre pra gravar outras coisas. Ainda não consegui gravar as outras séries do canal. Não consegui voltar a fazer as streams. Tá me faltando tempo, resumidamente. Tá me faltando tempo. A Missão Profeta não é isso que eu vou fazer. eu tô com a impressão que elas já mandaram matar dois vampiros mestres. Eu tô com a impressão que essas missões, elas são missões radiantes. Se elas vão pararem de vir, quer dizer que elas são missões radiantes, mas matar esses vampiros mestres já é difícil por si só. Eu vou fazer mais essa, depois eu vou dar uma pesquisada se essa é uma... realmente, né? Uma missão da história. Eu tô indo num lugar que eu já fui e matar vampiros que eu já matei. Só uma delas que foi uma missão que foi bem rápida, que eu achei que era bem parecida, poderia ser da... Protegendo a Linhage Sanguínea. Então, ó. Isso que é foda. As quests estão com nome diferente, então parece realmente que são quests diferentes, né? Nossa. Voou longe dessa vez, hein? Tem um baulzinho aqui. Acho que tem um baul ali atrás, onde eu tô. Aqui. Eu tô com mais de 99 gasoas. Não sei de onde eu peguei tanta gasoa. Não lembro que eu tava com tanta gasoa assim. Esmeralda. Eu tenho que começar a vender essas minhas joias que eu tô carregando aqui. Essas joias estão inúteis pra fazer itens. Estão extremamente úteis pra... pra fazer grana. Quando tiver faltando mais ou menos uns 10 mil, eu vou vender todos os itens que eu acumular. De joia e tudo mais. Joia aqui não vai ser inútil. Pra já pegar o outro aqui, gente, né? Na verdade, deixa eu ver a conta de dinheiro que eu tô. 70 mil. Ah, falta bastante ainda. Outra vez, quando eu juntar itens suficiente pra dar esse valor, né? Dar os 100 mil. É, agora que eu tô lembrando, eu tô sem a minha guarda-costas. Mandar ela ir embora. Vamos lá, né? Se a missão aqui não é nivelada, eu consigo passar de boa. Ah, esqueletinho, sério. Ah, por que esse jogo? Toda vez que eu jogo, eu fico impressionado com o matemônio final desse jogo. É foda, cara. Tem uns esqueletos, eles são fracos pra mim. Ah, puta, lembro muito desse lugar, hein? Como eles são magos, os magos costumam me dar um trabalhinho. Magos inimigos são sempre fortes, né? E eu sou sempre fraco. Ah, tempo lento. Vou usar minha janela pelando. Ah, deixa eu falar estranho que eles não têm um... como um vampiro aqui. Oh, tô dando um dano, hein? Tô jogando os caras longe. Vou pôr um bastãozinho que vai valer uma graninha. Não, tô viajando. Pensei que tinha visto uma coisa que eu não vi. Onde você está? Tô forte, hein? Esse lugar provavelmente não é uma... uma ruína nivelada, né? Aquela... Eu não sei outra forma de falar isso, eu falo nivelada. Que é só aquelas dungeons que eu... Que o nível dos inimigos, ou missões, né? Se puder dizer assim. É... Que os inimigos passam de level comigo. Então tô no level 90 e aparecem inimigos de mais ou menos level 90 ou mais. Quando acontece isso, os inimigos matam muito fácil. Pelo fato de eu tomar dano extra, por ser... Você tá no modo dificuldade lendário, né? E magia não depende de... Armadura pra você se defender de magia, né? Depende basicamente de vida, só. E a minha resistência mágica que eu tenho é por ser bretão. Só tem algumas outras coisas, mas... Isso é irrelevante pra minha defesa propriamente dita. Uma armadilha que eu não vi. Faz tempo que eu não vejo essa armadilha, hein? E o esqueletão, beleza? Só a ruína eu já completei ela. Eu acho que ela era uma ruína... Com grito, alguma coisa assim. Faz tempo que eu completei ela. Apesar que não tem drugs aqui, né? Então eu não tenho muita certeza disso que eu tô falando agora. Mas se você me perguntar pra onde que eu tô indo... Estou... Voltando. Legal que eu... Nossa. Fiz o favor de pegar o caminho pra... Pra voltar, né? Estranhamente, depois que eu troquei pra placa de vídeo, esse jogo começou a salvar o rápido. Ele não salvava rápido. Não sei que... Porcarias uma placa de vídeo influencia no... No salvamento de um jogo, né? Mas... Isso melhorou. Mesmo quando eu tinha trocado o processador, não salvava mais rápido. Vai entender. Tem bastante coisa boa, hein? Agora essas joias estão valendo pra caramba pra mim, porque eu tô com minha... Habilidade de negociação alta. Tentando achar a passagem aqui. É a pior armadilha possível, tá ligado? Nem vejo ela e nem uma vez eu fui esmagado ali. Ah, pra colocar a tocha. Quando que eu pego essas tochas, cara? Doideira. Eu parei pra pegar essas tochas. Vamos lá. Pô, tá lembrando bastante desse local aí. Esse cara é bom, hein? Cheguei batendo forte, mas não adiantou. Que maravilha, não é mesmo? Não tenho nada pra me curar. Ingredientes, poções... Não tenho comida? Ingredientes... Não tenho comida. Morri. O que é 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 E aí 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 Só aquela hora de fogo dele tava E aí 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 Que Como eu já li isso aqui em algum momento na minha história nesse jogo, eu não vou ler, né? Já que eu já vim aqui... Acho que o astronauta me dá um item a sair de fogo. Pelo momento não tem nada de bom, apesar de ser forte. Parabéns. Tão caminho lá do outro lado e aqui não tem... Caramba, esse livro dele... Após o que ele falou alguma coisa... Será que é... Ou não. Eu lembro de uma vez de ter precisado de um livro que eu acabei jogando longe, por não ter visto, né? Será que é esse? Ah, essa aqui mesmo. E era exatamente esse lugar. Eu preciso de... Colocar as figuras lá em cima na ordem dos bichos aqui. Como a águia encontra seus companheiros, também fez... Fior encontrar o dela em Bolgargel... Ou não, eu estou viajando. É isso mesmo. Como a águia encontra seus companheiros, também fez fior de tal. Um tempo de paz para os clãs da floresta. Com o calor do verão, lugar no frio do inverno... Assim também está a paz passaria. Ah, negue corda e tal... Eu não quero ler tudo. Como eu já fiz isso aqui antes. Só quero águia, serpente e baleia. Águia, serpente e baleia. Águia, serpente e baleia. Embora eu senti os ventos dessa brigada... Águia, serpente e baleia e serpente. Águia, serpente e baleia e serpente. Águia, serpente e baleia e serpente. Serpente e baleia e serpente. Ago eu descobertar aqui. Que maravilha! Ah, era uma missão de grito, sim Caralho, lugar escuro da porra Mano, faz tempo que eu não vejo um breu desse, hein Meu, eu coloquei até brilho no meu monitor Pra conseguir enxergar nesse maldito jogo Eu não estava vendo nada ali, caramba Eu estou com uma grande impressão que isso aqui não é uma missão aleatória É porque eu vim, eu explorei muito lugar de Skyrim Por conta daquelas missões que ficam aparecendo o tempo todo Falando que tem uma fonte de poder em algum lugar Investiga a fonte do poder em algum lugar Aí eu ia parar nessas cavernas, meio que ao Léo E essas cavernas tinham uns gritos, né É tipo, alguém me mandou a carta porque Viu gritando em algum lugar Aí falava que pra eu investigar a fonte de um poder em algum lugar Porque talvez ia ter um grito lá Só Deus sabe o que eu fiz aqui Opa, vamos pôr mais um level, hein Sempre pôr um par level que Vou avançar um ponto e vou ter um perk extra, né Faz tempo, faz muito tempo que eu não ganhei um perk Mas a última vez que eu treinei armadura lá Eu não consegui ganhar mais nada Beleza Essas drogas aqui são tão de nível baixo Que eles não me ver Chegando mesmo Por conta do meu nível de furtividade Ah, e eu também, eu ando sem fazer barulho, né Tem esse detalhe por conta da... Eu tô com armadura leve Tô com o quit completo da armadura leve Tá, pelo jeito eu tenho que ir ali na frente Nossa, abri de primeira O lugar apavorou a mente Escuro Acho que vai sair uns drugs, não vai? Só saia na primeira vez que eu vim É, acho que só na primeira vez que eu vim É, acho que só na primeira vez que eu vim Já tem uma chave daqui Eu sei como eu vou achar um vampiro aqui, cara Tô com uma coisa muito errada Não é um lugar de ter vampiro Ah, não tem nem uma porta por aqui não Normalmente eu peguei alguma coisa aqui em cima Na outra vez que eu vim Eu vou... Eu vou... Estou viajando Será que eu tenho que colocar aqui? O desafio está próximo Você quer escapar? Você quer escapar? Você quer escapar? O desafio está próximo Você está preparado para a morte? Você está preparado para a morte? Você está preparado para a morte? Eu acho que não é isso, mas... Mas... Uma coisa que eu posso dizer é que eu tentei Eu vim de lá... Estou perdido, estou perdido Tem um baú aqui É até essa hora que eu não explorei Eu não tinha explorado Eu sei que eu estava no fim da linha Eu não vejo chegando Por conta que eu não faço barulho E eu tenho uma furtividade alta Lugar quente Lugar escuro ali é Nossa eu fiquei apertando com o botão da tocha Nossa eu fiquei apertando com o botão da tocha Primeiramente sou muito forte cara E aí Só morre aí vai No fundo no fundo ainda são conjurador né Pô não tô em problema, a primeira coisa que eu faço é chamar umas invocaçõezinhas Lembrando que eu tô passando assim tão fácil porque eu já vim aqui antes Provavelmente eu demorou uns dois capítulos pra passar aqui Na última vez porque é bem grande esse local Parece uma armadilha aqui também Provador de fel fundido Deixa eu dar uma salvada Sempre bom Aqui era onde tinha um casal de espírito, alguma coisa do tipo, não lembro É bem do nada ter um vampiro aqui, tá ligado? Eu acho que é relacionado com a DLC mesmo Caramba, o vampiro é mais fraco do que o piromante Muito mais fraco que o piromante É, aqui apareceu uma alma de um lado e a uma do outro né Outra vez que eu vim Eu vim com uma quest bem grande até E eu consegui uma arma que tava aqui, eu só não lembro que arma que era Mas provavelmente eu devo ter guardado essa arma Mas não lembro se era de um príncipe da Edra Não lembro, não lembro, não lembro mesmo Mas eu lembro que apareciam dois espíritos Um do lado do outro aqui Tinha toda uma história e tudo mais né Bom, tem um caminho aqui pra ir embora? Tem Eu não vi baú Estranha muito não ter baú aqui Deixa eu ver se tem um baú ali em cima E aí Não é lá aquele baú, mas é um baú ainda Eu tô precisando muito de grana Opa, mais um Diamante Ah, isso aqui já foi melhor A combinação dos dois foi boa Condolências imperiais Não sei o que eu peguei Provavelmente é um livro de magia Eu achei que era um livro normal Não tem nada aqui Tem Quentão Dá pra eu levar Dinheiro de dragão Fó de osso Rainha loba Já encontrei a rainha loba Vamos lá Sorte que é uma dungeon não nivelada Que nem eu falei né Ela não passou de level junto comigo Então os inimigos Devem estar mais ou menos um level 40 Por aí Vai ficar bem mais rápido Porque se ela fosse uma missão nivelada Mesmo eu já tendo passado nesse local O que aconteceu que eu ia chegar aqui E aí me ferrar de novo Para chegar ao fim né Apesar que os piromantes Estavam me dando dano hein Caramba Não conseguia bater de frente com aqueles piromantes não As magias dele eram de alto nível Isso é certo Ele estava usando magia nível iniciante E nível intermediário Vamos lá Apesar que o vampiro mestre era bem ruim Ah Matei um vampiro mestre na noite Anzebute Maravilha Está parecendo aqui que eu passo a ajudar ela ainda Mas Vou pegar a Serana Que eu posso esquecer né Eu acho que acabou as quests Porque ela não falou para falar com ninguém É Falar com o Ferran Sandri Mandou falar com outra pessoa Eu já tinha falado com ele Não, não tinha falado com ele Então eu estou achando que são quests que realmente dá o guard Eu vou olhar na internet Nessa pauzinha aqui né Que eu vim de outro E vou ver se essas quests são quests radiantes Ou são quests Realmente da DLC Uma coisa é certa quando eu estou fazendo a quest principal Uma coisa que eu vou falar com vocês É Estou fazendo o rerun da série de Skyrim No canal Streamando o rerun em outro PC E para quem não acompanhou a parte da série Você pode assistir lá Deixe o like lá Porque ajuda bastante A atrair mais pessoas para o canal Tanto no canal da Twitch Quanto no canal do YouTube E é meu jeito de Conseguir entrar nesse mercado né Um pouco De mostrar meu trabalho Para outras pessoas Então eu espero que vocês conferem lá Para quem já viu né E não quer ver Não dê deslikes lá né E isso aí Eu ainda vou voltar com as lives Mas sempre que eu fizer pausa Entre uma live e outra Eu vou deixar uma Uma série rodando Às vezes não só Skyrim Mas às vezes outras Outras séries né Eu coloco Skyrim É porque o pessoal mais gosta Mais procura o canal por conta disso Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado É... Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam Curtam a nossa página no Facebook E... Eu sigo no Twitter Até mais Valeu E abraço Eu tô fazendo Polichinelo aqui Falou Tchau